Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir Judacas do Grêmio Náutico União conquistam medalhas na Copa Europeia Sub-21 de Paris. O Atlântico perde fora de casa e deixa a liderança da Liga Nacional de Futsal. A Soeva e a CBF empatam no Clássico Gaúcho. E aqui nos estúdios, uma entrevista sobre boxe gaúcho. Estamos recebendo os atletas Samuel e Karina. Bom dia! Muito bem! No ar aí mais uma edição do TVA Esportes e a gente começa falando de atletismo porque teve gaúcho fazendo bonito em competição internacional realizada no último final de semana. Samori Uiki, atleta da Sujipa, ficou em segundo lugar na prova de salto em distância no meeting sul-americano Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que foi disputado ao longo do domingo em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. O Porto Alegrense, de 26 anos, saltou 7,99 metros, sua melhor marca da temporada e a segunda melhor do ranking brasileiro de 2023. O campeão foi o colombiano Arnóvez Dalmero, que saltou 8,18 metros. Completou o pódio outro brasileiro, Lucas Marcelino, com 7,75 metros. Mais de 120 atletas representando 15 países participaram do evento nas 20 competições do programa, 10 no feminino e 10 no masculino. E nesta quarta-feira, começa outra competição importante, também com a presença de Samori Uiki, no salto em distância, o grande prêmio internacional Loterias Caixa de Atletismo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, que fica na capital, São Paulo. Os dois meetings contam para a obtenção de índices e soma de pontos para quem está de olho em vaga no Mundial de Atletismo deste ano, que vai acontecer em agosto, em Budapeste, a capital da Hungria. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai falar de boxe, porque a gente está recebendo Karine Borba e Samuel Silveira Pereira, dois boxeadores gaúchos que participaram da edição do torneio Jorge Aveline e Romeu Machado, que aconteceu aí no último domingo. Bom dia para vocês, tudo certo, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Bom, primeiramente, queria que vocês falassem sobre a competição do final de semana que garantia vagas para o estadual. Vocês estão garantidos e foram mais de 20, foram 28 lutas, quase 30 lutas aí. E queria que vocês falassem justamente um pouquinho dessa competição, a categoria de cada um e até o nível de adversários para cada um aí. Começando, bom, pode ser o Samuel, pode ser a Karine, como... Na minha categoria tem bastante atleta, então eu sou privilegiado, porque eu posso enfrentar diversos adversários de diversas alturas, então eu consigo praticar bastante, ter diversos desafios, sabe? Então eu consigo me testar bastante contra adversários altos, adversários baixos, com envergadura maior, envergadura menor e o que falar da estrutura. A estrutura está muito top, de uns anos para cá vem melhorado muito, até com a nova gestão do Rafael, o presidente da federação. Então eu só tenho a agradecer a federação em geral. E aí, Karine, como é que foi também para ti ali? Eu sei que o feminino, o boxe feminino, tu falaste um pouco antes de entrar no ar, ele não é tão difundido, tanto quanto o boxe masculino no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Então, agora, nesse domingo que foi esse campeonato, a minha categoria é até 54 quilos, e eu fiz uma luta aí, duas categorias acima, justamente por ausência de adversária, né? De mulheres aí em todos os pesos. O boxe gaúcho vem melhorando a estrutura, trocar o ringue, trocar a estrutura, mas ainda, apesar de todo o esforço da federação, a gente precisa de um incentivo para que tenha mais público trazendo aí caixa para a federação, né? A maior plateia, a maior disseminação do boxe em geral para os meninos e para as meninas, e principalmente nessa questão de procura de boxe, né? Dentro das academias, para que possa ter mais adversários. Porque, geralmente, a pessoa não chega à academia assim, ah, eu quero competir. Ela chega por outros motivos e acaba pegando gosto para competir. Como foi a história de vocês? Foi também dessa maneira a história de vocês no boxe? Muito parecida. No microfone. Muito parecida, porque eu sempre gostei de esporte de combate, né? Eu pratiquei diversos esportes, karatê, fiz taekwondo, só que nunca me chamou a atenção para a competição. E eu sempre observava o boxe, o popó, essas grandes estrelas, sabe? E daí, um dia, no quartel, já tinha um atleta lá, o Diguinho, um atleta muito conhecido aqui do Rio Grande do Sul. Daí eu perguntei para ele sobre o boxe, onde ele treinava, daí ele me indicou, comecei a treinar, mas mais por botar o corpo em dia, sabe? Ter uma atividade física. E me apaixonei, foi amor à primeira vista, assim. E tu, Karine? Eu comecei de uma forma parecida, né? Comecei meio velha no contexto do boxe, que a gente estava conversando antes, que a pesada começa com 14, 15 anos, e as meninas também, por volta de 16. Comecei com 22 para diminuir o estresse, né? Trabalhava em call center, enfim, tinha uma vida aí bastante agitada. E fui procurando formas para me desestressar. E daí, eu iniciei o Muay Thai primeiro, e depois o boxe. Depois, um longo período, o treinador fala, tu leva jeito, hein, guria? Que foi o Alexandre Carneiro. E daí, então, comecei a treinar em outro nível para competir, não só para distrair, vamos dizer assim. Como funciona a rotina de vocês atualmente? Vocês vivem do boxe, vamos dizer assim, são treinadores da modalidade. Sim. Vocês vivem do boxe, como é a rotina de vocês de treinos também? Sim, eu me divido entre treino e trabalho. Como eu trabalho dentro de uma academia, é muito mais fácil para mim. Eu trabalho na escola de boxe, e daí, na parte da manhã, eu dou o treino, acabando o meu horário de trabalho, eu já faço o meu treino. E depois, na parte da noite, eu faço mais uma parte física. Que, normalmente, os atletas treinam duas vezes por dia, né? E tu, Karine, também? Esse é o contexto ideal, né? Duas a três vezes por dia. Paulistas, baianos, primeiros ranqueados a nível nacional, treinam de duas a três vezes por dia. Uma vez técnica, outra vez mais, vamos dizer, esparra e simulação de luta, e outra vez física. Como se fosse musculação, para ficar mais resumindo. Sim. Eu me divido em três turnos. Então, eu dou aula em três endereços, na Golden, no Maitá, na Ico, na Benjamim e na Engenharia. E os meus treinos, ele é outro, em outro endereço. Então, eu tenho uma parceria com a Sombra Tim, na Azenha. Então, eu treino uma vez, muito, quando muito, dá duas vezes por dia. Pois é, vocês falaram da questão da Bahia e de São Paulo. O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem necessidade, nesse sentido, de formação de atletas. Vocês disseram que vocês começaram, vocês sejam velhos, mas começaram velhos na modalidade, no esporte. Seria considerado velho. E nesses estados, Bahia e São Paulo, que são mais fortes, isso já acontece nas categorias de base. Isso é uma necessidade nossa aqui do Rio Grande do Sul. Vocês percebem isso também? Com certeza. Sim, sim, a gente percebe. Mas tem mudado também. Lá onde eu moro, na Restinga, hoje em dia, já tem projetos sociais que passam boxe. Entende? O boxe lá, eu nunca tinha ouvido falar do boxe na Restinga, entende? Então, querendo ou não, devagar, mas ele está crescendo. O boxe está crescendo, em geral, mundialmente. E a gente está conseguindo acompanhar. Claro que tem que ter muito mais investimento para a gente poder chegar no nível da Bahia, de São Paulo, Rio de Janeiro, entende? Mas, devagar, estamos no caminho. E do lado das meninas? Eu acredito que o projeto social é primordial. Na Bahia e em São Paulo, tem muito projeto social. Ou seja, a gente dá aula para conseguir recursos para manter as nossas necessidades. A galera que treina duas a três vezes por dia tem uma bolsa estadual, por exemplo, para fazer a rotina correta de treino. Aqui a gente tem alguns projetos. Esse que ele citou, tem o Gancho do Povo. Teve projeto do Inter, eu também já participei. Da equipe Vale Tudo, agora está parado. Eu acho que é por aí, para informar a base. Pois é. A gente está tendo ali os Instagrams, tanto da Karine quanto do Samuel e da Federação Gaúcha de Boxe. O pessoal, quem tem interesse ou quem gostou, tem interesse em praticar modalidade, muitas vezes não tem conhecimento. Podem entrar em contato com vocês, podem entrar em contato com a própria Federação. Como começar na modalidade é possível? Isso é possível? Exatamente. Daí tem aí o meu Instagram, tem o Instagram da Federação, para a gente esclarecer os benefícios do boxe, de estresse, de emagrecer. E também, para quem se apaixonar posteriormente, poder estar em nível competitivo. Por exemplo, com a ausência de lutas no Rio Grande do Sul, as meninas vieram aqui outra vez, a Lili, a Mari. A gente faz investimento de recursos próprios para lutar em Santa Catarina, São Paulo. A gente não pode chegar a uma competição nacional sem ritmo de luta. Sem dúvida. Bom, só lembrando, o estadual vocês estão classificados e o estadual será nos dias 4 e 5 de junho. Junho. De junho acontece, né? É isso aí. Isso aí. Boa sorte para vocês aí. A gente vai, com certeza, divulgar o estadual e, futuramente, claro, falar dos que estarão classificados para o brasileiro. Obrigado, mais uma vez, por vocês e pela gentileza nos atender aqui, tá bom? E boa sorte para todos aí. A gente que agradece. A gente que agradece. Valeu, obrigadão. Bom, agora a gente vai falar de futsal, porque na rodada da Liga Nacional teve o fim da invencibilidade do Atlântico e empate no Clássico Gaúcho. A Sueva e a CBF ficaram no 3x3 no Clássico Regional, disputado domingo no ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. O time de Carlos Barbosa mantém a invencibilidade, ocupando a quarta colocação. Os donos da casa caíram em uma posição, agora estão em vigésimo. Duas vezes, a ACBF esteve na frente do placar, mas o jogo foi decidido nos segundos finais. Michuê, Dil e Murilo marcaram para os laranjas. Boni, Cauê e Murilo para a A Sueva. Na próxima rodada, o time da Serra recebe o Corinthians no domingo. Já a A Sueva encara o São Lourenço fora de casa no sábado. Quem se deu mal na rodada foi o Atlântico. O time de Erechim foi a Jaraguá do Sul como líder da competição invicto, com cinco vitórias em cinco compromissos. Diante de quase 5 mil torcedores na noite de sábado, a equipe da casa não quis saber da credencial do visitante e venceu por 4 a 3. Na próxima rodada, no sábado, o Atlântico joga em casa contra o Praia Colubi. Neste final de semana, foi disputada a primeira rodada da Série Ouro 2023 da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Três dos seis jogos previstos não aconteceram em virtude da umidade da quadra em função das condições climáticas. Nos três jogos disputados, goleadas dos times mandantes, a Ser Santiago aplicou 8 a 1 no Figueira de Tupanceretã. Na próxima rodada, a Ser Santiago deve ir até Triunfo jogar contra a Ser Triunfo. Já o Figueira deverá jogar em casa contra a UFSM. Iesco Cerceza de Carazinho estreou na competição com 6 a 1 na equipe do Rio Grandense. A Iesco Cerceza volta à quadra na quarta-feira em Francisco Beltrão contra o Marreco Futsal no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Pela Série Ouro, a Iesco Cerceza entra em quadra no dia 14, em Pelotas, para enfrentar o Paulista. E no outro jogo realizado da Série Ouro, o São José de Cachoeira do Sul fez 4 a 1 na ABF. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com mais um TV Esportes. Voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau.